Hoje, nós vamos conversar sobre o Portifólio de Deus, um artigo publicado na Alpha Architect que analisa a performance de um portifólio perfeito, montado por alguém que, no momento da criação, já soubesse quais serão as empresas com as melhores performances daqui a 5 anos. Ou seja, um portifólio criado por alguém que sabe exatamente o que vai se passar no futuro, por isso apelidado Portifólio de Deus. Além de explicar o estudo em si e as suas conclusões, a gente vai tirar todos os ensinamentos possíveis para contribuir com o nosso entendimento de mercado e a nossa estratégia de investimentos. E eu vou te mostrar porque, se Deus fosse um gestor de investimentos, seria demitido. Se você gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário do que você gostaria que eu falasse num próximo vídeo e, se quiser contribuir com o nosso trabalho de produção de conteúdo gratuito aqui para vocês no YouTube, você pode ajudar tanto com o SuperTanks, no próprio YouTube, ou pelo Apoia-se. Também é por lá que você assina o nosso site de valuation, mas que sempre vai ter funções gratuitas, então te convido a visitar. Todos os links estão na descrição. Vamos começar pela metodologia desse estudo. Eles começam filtrando pelas 500 maiores empresas da Nise e da Nasdaq. Como o estudo pega dados desde lá de 1927, a gente vai poder ver a performance desse portfólio de Deus em várias crises da história. E, por vir desde lá de 1927, esse estudo também vai consolidar os dados da Amex, que é só o antigo nome da Nise. Então, para fazer esse estudo, olhando o retorno total que cada ativo veio a ter nos próximos cinco anos, foram selecionados apenas os que tiveram as melhores performances. Com o estudo começando lá em 1927, eles basicamente veem quais as empresas teriam os maiores retornos nos próximos cinco anos e colocam essa no portfólio. A cada cinco anos, esse processo se repete. Então, esse portfólio inicial vai durar de 1927 até o final de 1931. No primeiro dia de 1932, o portfólio já seria renovado pelas empresas que a gente já sabe que vão ser os melhores retornos até o período de 1936, o período dos próximos cinco anos. E esse portfólio é balanceado em proporção ao market cap dos ativos presentes, e esses dados também desconsideram impostos, taxas e outros custos. Antes de mais nada, é importante a gente entender que esse portfólio nunca poderia ser feito por nenhum investidor que exista no mundo real. e exigiria um conhecimento total do futuro. Esse é um exercício para a gente entender dinâmicas de mercado, não é um objetivo ou uma estratégia para se alcançar um portfólio como esse. Até porque é impossível prever o futuro. E esse estudo só pode ser feito com dados passados uma vez que já sabemos as performances que foram entregues. De maneira nenhuma, você deve mirar nesse portfólio para o seu. É só um exercício de pensamento. E bom, esse portfólio perfeito, analisado entre os períodos de 1927 até 2016, entregou uma taxa de crescimento composta anualizada de 29,3%. De fato, enorme, principalmente para um período tão gigante e tornado ainda mais impressionante quando a gente compara os retornos dos principais investidores da história, como Peter Lynch e Warren Buffett, cujos retornos anualizados foram de 29,2% para o Peter Lynch e, no caso da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, ele entregou um crescimento composto de 19,8% desde o início. Nesse caso, Peter Lynch até entregou um valor muito próximo ao portfólio perfeito. Mas vale ressaltar que o fundo do Lynch durou apenas um período de 13 anos, bem menor do que o analisado pelo estudo. Ainda assim, serve para mostrar o quão incrível foi a gestão do Peter Lynch, que se equipara até o portfólio perfeito. Então, obviamente, esse portfólio supera os principais investidores da história. Mas, mesmo com esse crescimento composto absurdamente alto, a gente viu, ao longo do período, grandes quedas, grandes drawdowns, que é a medida de quanto um portfólio ou um ativo caiu desde os seus picos mais recentes. Esse portfólio perfeito, na crise de 1929, chegou a uma queda de 75,94%. Mais à frente, 2008, outra crise braba também, 40,75%. Na bolha das techs dos anos 2000, uma queda nesse portfólio de 39,51%, mesmo sabendo quais seriam as melhores performers. E, no caso, essas três são grandes crises, mas mesmo em outros anos, 46, 1980, 62, 34, vários períodos com quedas perto e acima dos 20%, com algumas até aqui nos 38, 30%. E é por isso, como eu digo no título e no começo desse vídeo, que Deus, se fosse um gestor de fundo de investimento, teria sido demitido. A gente sabe que a maioria dos investidores de fundos não tem a calma necessária para navegar a renda variável, e, desinformados, compram nas altas e vendem nas baixas. Mesmo no fundo de Peter Lynch, muitos investidores perderam dinheiro, porque vendo as quedas em alguns períodos e não tendo o conhecimento e a confiança para manter o seu dinheiro investido, venderam e amargaram prejuízos. Mesmo esse portfólio perfeito, experiencia várias quedas, algumas bem acima dos 30%. E esse é um dos pontos mais importantes para se saber investir na renda variável. Vão haver quedas. Até o melhor dos portfólios, o mais bem montado, com as melhores empresas, com os melhores gestores, na renda variável, vai ter períodos de queda. E as situações econômicas apertadas ou difíceis surgem, e o preço dos ativos vai flutuando de acordo com tudo isso, e à mercê dos humores dos participantes do mercado. É apenas com o conhecimento de que, no longo prazo, o preço de um ativo vai acompanhar os seus lucros, que a gente pode começar a ter uma tranquilidade de manter os nossos ativos nesses períodos difíceis. E muito mais, comprar, porque são esses os momentos de grandes oportunidades. Não adianta conhecer as melhores empresas, saber identificar as boas oportunidades, ter um valuation perfeito, ter os melhores ativos na sua carteira. Se, na hora H, quando chegar o momento, quando bater a crise, você não tiver confiança na sua própria estratégia para manter os seus investimentos, vai dar tudo errado. E, é claro, a gente sempre mira em ter tanta confiança que a gente pode continuar aportando mesmo vendo um período difícil no nosso portfólio como um todo. Então, vou dizer mais uma vez algo que eu já falo há muitos vídeos. Só se deve investir na renda variável quando se tem conhecimento das quedas que terá que enfrentar, e tem a frieza emocional de conseguir se manter na estratégia nesse momento. Um dos principais inimigos do investidor são suas próprias emoções, e é extremamente necessário que você se conheça. Saiba o que vai sentir a ver seu patrimônio cair num determinado momento. E, sabendo disso, saiba dosar a sua exposição à renda variável de modo a minimizar essa volatilidade. Você tem que saber até que ponto você aguenta e ter uma alocação de renda variável de acordo com o que vai te permitir a tranquilidade de continuar investindo, de continuar mantendo a sua estratégia. E é por isso que a gente estuda e tem que conhecer diferentes classes de ativos. Quando a gente estiver olhando para ações, a gente tem que pensar que podem ter períodos de quedas de 60%, talvez 70%. Nos fundos imobiliários, a gente não precisa se preparar para uma queda tão grande. Acho que no pior cenário, uns 30%, 40%, já vai estar bem coberto dentro do que é mais provável, mais possível. Afinal, na própria crise de 2020, a queda do IFIX não superou os 40%. Mas tudo isso vai ser pautado no seu apetite a risco. Portanto, se conheça. Inclusive, olhando aqui o gráfico do drawdown desse portfólio, a gente vê o quanto ele teve uma performance de fato fantástica. Apesar dessas graves quedas, quando a gente compara de azul escuro, é o portfólio perfeito. E de vermelho mais claro, o S&P 500 de referência. E a gente vê que a gente recupera e volta a ficar positivo bem antes do que aonde o S&P 500 conseguiria voltar a ficar positivo, que foi aqui só mais lá para 1946. E, a título de curiosidade, eu vou citar também um outro lado desse mesmo estudo, que faz um portfólio longo e short desse portfólio perfeito. Ou seja, em vez de só comprar as melhores performances, eles fazem o short das piores. E nessa estratégia, o retorno analisado composto é ainda maior, 46%, e consegue reduzir muito o drawdown para aqui 47,28%, ao invés dos mais que 75% no outro caso. Mas vale ressaltar que isso só é possível num portfólio montado por alguém que previa o futuro. Eu não recomendo a operação através de shorts, porque a gente tem a possibilidade de perda infinita e de ganho finito. Ou seja, é uma operação que inverte a natureza convexa do mercado que age a nosso favor. É o tipo de operação onde a gente deixa de colocar a convexidade do mercado a nosso favor para colocar ela contra nós. E como nós não podemos olhar quais vão ser as melhores performances daqui a cinco anos para decidir o nosso portfólio, eu prefiro ficar fora de short. E vamos então aqui para o comentário macro dessa semana, onde o Ibovespa subiu 0,85%, veio de encontro à média móvel de 20 períodos na perspectiva semanal, e se a gente conseguir superar esse patamar, fechar acima durante as próximas semanas, acho bem possível que a gente estique mais um pouquinho nas altas do Ibovespa. Mas no curto prazo, nunca há certeza. De oportunidade eu vou continuar citando a B3, e para quem topa um pouco mais de risco, tanto a Intelbras quanto a Blau, ambas com vídeos aqui no canal, ainda acho que estão num ponto de entrada interessante. No S&P 500, continuamos mostrando muita força, máxima histórica em cima de máxima histórica, então é um momento de um pouco mais de cautela lá fora. E nas criptomoedas, Bitcoin voltou aqui no momento da gravação, aqui nos 70 mil dólares em ponto, quem eu acho que ainda tem bastante espaço para subir é a Cardano, que eu citei no vídeo recente, e que inclusive está aqui pertinho de romper essa média móvel de 200 semanas. Desde que surge essa média móvel, porque ela só começa a existir depois que a gente tem pelo menos 200 semanas de existência, de acompanhamento do gráfico de preço, é a primeira vez que a gente está tentando superá-la. Eu acredito que a gente superando, a gente consiga disparar nos preços da Cardano, e acredito que será uma alta considerável, que a gente ainda não começou a ter, então acho que para quem está disposto a esse patamar de risco, que em criptomoedas com certeza é muito alto, acredito que a Cardano seja das que eu conheço, não conheço todas as criptomoedas, mas das que eu conheço, a que ainda está em um melhor momento de compra. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos, e até a próxima!